Ora, então eu estou interessadíssimo no seu projeto e se quer que eu invista no seu projeto milhares de milhões de euros que nunca hoje mais vou ver mas vou pedir com taxas. Sou doutor, desculpe lá, ponha mais milhões de milhões. Pronto, mas venda-me o seu projeto. Deixa-me ajudá-lo, tem uma escama aí de peixe nos olhos. Isto é um bocado para o chunga não? Você tem mesmo dinheiro? Tem, tem. Ah, pronto. Por isso é que estou todo nu. Exato, olha continua lá a escama. Mas é no doco? Não, é desse lado. Isso, sou doutor. Já sei, pronto. É por extenso, sou doutor? Não, isso agora não me interessa muito. Isso é só se você me tiver a ofender a alma. Ih, agora consigo ouvir tudo o que eu estava a ouvir agafado. Sou doutor por extenso. Tá. Mas venda-me, mas é o seu projeto que eu quero ver se compra essa ideia, não é? Eu depois compro e você fica a ver no Bios e eu fico com o negócio. Sou doutor Pinto Santos. Mas comprei. Mas comprei. Pronto. É por extenso. Deixa-me vir ao micro. Diga-me lá. Que é um projeto que nunca ninguém teve. Diga-me. Diga-me. Na autoria do G.A. é um projeto. E daquilo que se ia candidatar a não sei o quê. O Pedro Iego. O Iego. O Iego. O Iego. Eu não dizia o Eric, como é que dizia? O Iego. O Iego. O Iego. O Iego. O Iego eu tenho um projeto. Ah, esse tinha 100 milhões eu nunca hoje vi. Não, eu não tenho 100 milhões. O Iego. Por 100 milhões. Estão a ouvir barulhos. Isso é o Armazen. Pronto. Mas manda-me lá o projeto. O projeto. Eu tenho um projeto. O projeto sem C. Eu tenho um projeto. Com C. O Sr. Doutor Prestenso. Que é muito valioso. Pronto. É valioso para a humanidade. É valioso. Se diz que vale a pena ou estou interessado? É valioso para o desporto. É valioso para o desporto. Fogem todos logo uns dos outros. Então parece-me ótimo para o atacante. É valioso para a política. É valioso para o Paulinho daquele do Sporting Clube Portugal. O quê? Marca mais golos como nisso? Marca mais golos. Na própria, não é? É valioso para as pessoas violentas que desaparecem. É valioso para os hipócrises, para os estúpidos. Isto desaparece logo. Eu tenho um projeto. Doutor Prestenso. Carlos, não sei o quê. Era Carmona, não é? Santos, como Carmona. Pinto Santos, não sei o quê. Eu tenho um projeto. Mas não me cuspa quando estás a dizer que tenho. Eu tenho um projeto. É eloquente, como dizia o outro. O Eugério Alves. Sim, esse também sabe de tudo e não sei o quê. É, o homem até comenta as alfaces do livro. Tenho um projeto, até calem esses todos. Isso é ótimo. Você vai ver. Calem esses todos. Esse intelectoloides que sabem de tudo e não sei o quê. Já estou a anotar. Já estou a escrever. Estás a escrever. Põe aí. Tenho um projeto. Ó Sr. Dr. Cristiano. Carlos Pinto Santos, Carmona Montenegro. Já sou Montenegro, não é? Deve ser. Muito negro, não sei o quê. Eu estou sempre a mudar de nome para vir ao físico. Eu tenho um projeto. Deixa-me compor ali o Candiê. Eu tenho um projeto que é muito valioso. Boa. Quanto é que você dá-me dinheiro infinito? Não, infinito não tenho, mas dou mais algum. Você pertence ao Banco Internacional da Europa. Espírito Santo Internacional da Europa. Do mundo da Europa. Do mundo da Europa. Da Champions League. Eu tenho um projeto, mas não me cuspa. Acabou de falar agora dele. Estou entressadíssimo, já estou com a caneta. É perfume de merda. Amém.